Bem-vindos aos que estão conosco pela primeira vez na Semana do Livro Espírita. Bem-vindos de volta aos que estão retornando aqui ao nosso evento, 69ª Semana do Livro Espírita de Franca. Uma alegria, a gente vai vencendo mais uma etapa. E na noite de hoje nós temos o prazer e a honra de receber aqui o nosso Jacó Melo, da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, que veio fazer hoje a palestra e amanhã cedo o seminário, que vai acontecer das 9 da manhã, um intervalo às 10h30, e depois de meia hora, intervalinho de meia hora, das 11h ao meio-dia. Então amanhã cedo nós teremos o encerramento da 69ª Semana do Livro Espírita e contamos com a presença de vocês também no seminário. Gostaria de lembrar para vocês que nós não estamos transmitindo ao vivo, tem sido uma tradição já, pelo nosso canal do Idefran no YouTube, em função do sinal de internet aqui no teatro. Isso vai ser resolvido. Todas as palestras anteriores até ontem já estão disponíveis no YouTube para quem quiser rever a palestra ou indicar para alguém que tenha interesse em assistir. Então tudo já está no nosso canal no YouTube. Pedindo, gostaria de agradecer, que hoje eu dei um cliquezinho lá, de ontem para hoje nós passamos de 4.100 para 4.200 inscritos no nosso canal. Então agradecer a quem se inscreveu. E quem ainda não se inscreveu, por favor, façam inscrição, ativem o sininho. Lembrando que o YouTube, ele avança as nossas palestras e tudo, ele faz divulgação disso quanto mais pessoas estiverem inscritas no canal. Então é uma alegria muito grande vocês estarem dando essa resposta para o nosso canal no YouTube. O evento de hoje é um pouco diferente. Nós estamos tendo aqui em Franca, nesse mês de abril, pelo segundo ano, o mês Chico Xavier. Então como a Semana do Livro é um evento de tradição, nós procuramos trazer, fazer as parcerias com as diversas entidades, para que a gente possa congregar a família francana, do Movimento Espírita Francano e da região, na Semana do Livro Espírita. Nós temos a parceria com a Uzi, que somos promotores juntos da Semana do Livro e outros eventos. Temos também, já de algum tempo, a parceria com a AME, Associação Médico Espírita, que sempre na quarta-feira da Semana do Livro, é uma palestra que é alguém da AME, Associação Médico Espírita. No ano passado tivemos uma participação do pessoal do Arte e Vida. E esse ano, a partir deste ano e para os próximos, uma palestra será sempre junto com o mês Chico Xavier. E nós devemos realmente esse tributo ao Chico, que foi o nosso baluarte divulgador da doutrina espírita. Então é uma alegria muito grande a gente estar fazendo essa parceria, Consuelo está aqui representando o Lar, Dona Leonor, que faz a promoção do mês Chico Xavier. Na próxima semana, nós vamos estar recebendo aqui, finalizando o mês Chico Xavier, a última palestra, o nosso companheiro de Belo Horizonte, o Jaider Rodrigues. Ele é psiquiatra, trabalha no Hospital Psiquiátrico André Luiz, diretor clínico, não é? Diretor clínico do Hospital André Luiz. Mediunidade e doença mental será o tema do nosso companheiro Jaider na próxima semana, finalizando o mês Chico Xavier. Nós só temos a agradecer a Deus por um mês tão proveitoso para a doutrina espírita aqui na nossa cidade. O mês de abril foi realmente de muita pujança no movimento espírita. Pessoal, então nós vamos passar a palavra ao Jacó. Ele, que foi fundador do GEAC, Grupo Espírita Allan Kardec, nos anos 90. Também ele é dirigente do Lar Espírita Alvorada, pesquisador, um dos maiores conhecedores do tema magnetismo no nosso país. Então, muito bem-vindo, nós agradecemos muito que essa seja uma estada entre nós e muitas pela frente. Boa noite. Feliz por estar aqui participando desse duplo evento, revendo algumas pessoas, mas, na maioria, conhecendo-os agora. Tive a honra de ser convidado a vir participar e aqui estou para viver um pouco da emoção que vocês me transmitem e tentar retribuir com um pouco daquilo que a gente estuda, conhece, pratica e que eu espero seja bom e útil para cada um que aqui esteja. Este tema, a depressão, é um tema muito duro, muito denso, muito grave. E nós, como espíritas, temos nas mãos uma potência enorme para contribuir na vitória sobre esse mal. mas que, por alguns motivos, muitos deles, inclusive, eu desconheço a razão, nós, espíritas, temos sido muito tímidos. A nossa ação tem sido muito teórica e, portanto, muito pouco eficiente para ajudar a tirar as pessoas dessa dificuldade. Quando eu comecei a trabalhar a depressão, isto me veio a partir de um tema que me ofereceram, porque, desde jovem, eu gostei muito de estudar sobre suicídio, eutanásia, aborto e morte. Apesar de que o meu foco era suicídio. E, por conta disso, em Natal, principalmente, eu era muito conhecido como o palestrante da morte. Porque, tinha qualquer coisa, sobre este assunto me convidavam. Até que, um dia, me convidaram para falar sobre a depressão no adolescente. E aquilo me surpreendeu. Porque, até então, eu não tinha me dado conta de a quantas andava a depressão e até onde ela era tão violenta. E eu imaginava, na minha santa ingenuidade, que um adolescente não passaria por uma depressão. E, qual não foi minha surpresa, quando eu comecei a estudar o assunto, eu me deparo com números estarecedores. E fui trabalhar o assunto. Eu tive um mês para preparar o tema. e, neste um mês, eu vi que eu não sabia nada. Então, só tinha duas opções. Ou eu desistia, e tentei desistir, disse ao pessoal que talvez não pudesse, mas não aceitaram a minha negativa. Ou então, eu teria que estudar mesmo, mas só o estudo teórico não me foi suficiente. Então, eu procurei um psicólogo, como se eu estivesse numa crise, para saber como ele me receberia. e procurei um psiquiatra, me colocando como estando em estado depressivo. E tive a oportunidade, depois, de conversar com um médico amigo meu, amigo de juventude, cardiologista, e trocamos muitas ideias a respeito do assunto. E, para o meu espanto maior, no meio espírita, aquele assunto não existia. Não havia uma obra escrita sobre depressão, não havia ninguém que estivesse comentando, falando, abordando o tema abertamente, não havia na imprensa espírita, nada que chamasse muita atenção. E aquilo tudo me causou uma espécie enorme. Eu disse, mas eu acho que eu estou lendo errado, eu estou procurando no lugar errado, tem alguma coisa que está fora do contexto. Não interessa. E eu fui me preparando. E enquanto eu me preparava para o tema, algo me inquietava por dentro. Além de todos esses problemas, tinha uma coisa que eu sabia que era necessário ser abordado, mas que eu não sabia o que era. O que não era estranho, já que eu nunca tinha estudado o assunto. Só que, à medida que foi chegando o dia da palestra, eu fui ficando meio que receoso. Porque eu sabia que faltava alguma coisa muito relevante e que eu não sabia o que era. E, como eu não sabia o que era, eu não tinha como pedir ajuda a outras pessoas para fazer o encaixe. Eu fui para a palestra. O centro estava lotado. Mais ou menos de 500 a 600 pessoas, lá em Natal. E eu fiz a palestra. E, quando eu terminei a palestra, eu apresentei muitos dados. Eu tinha, de fato, me empenhado muito em fazer uma apresentação digna. E, no final, muitas pessoas vieram me cumprimentar, pedir informações, entrar em detalhes. E aquilo tudo foi me deixando angustiado. Porque eu tinha terminado a palestra, sabia que tinha faltado uma coisa muito relevante e que eu continuava sem saber o que era. Eu tinha feito orações, orações explícitas. E advogava que Jesus tinha dito que se a gente batesse, a porta se abria, se a gente pedisse, viria. E eu pedi muito para saber o que era que estava faltando. Não foi descaso, não foi falta de leitura, não me apareceu a resposta. Depois, eu advoguei os próprios espíritos, que os espíritos diziam, se você está trabalhando para o bem, o bem te ajuda. Então, onde é que estão os espíritos que também não me deram retorno? O fato é que a palestra terminou. E, no caminho para casa, a minha mulher diz, olha, gostei da sua palestra. Eu digo, legal, só que faltou uma coisa. Ela disse, o que? Eu disse, eu não sei. É, você está com sua mania, agora de perfeccionismo. Eu digo, não, não é isso. É que faltou uma coisa. Ela disse, é, não faltou. Eu tenho, por norma de vida, uma regra que alguns homens têm dificuldade de entender. Mas outros já são tão inteligentes como eu, que essa regra diz que a mulher sempre tem razão. É a forma mais feliz que um homem pode eleger para ser feliz é ele tomar esse partido. Não discuta. Está bom. Então, está ótimo. Então, você está perfeccionista. Você reconhece. Eu digo, é, eu reconheço. Vou ter que melhorar. E aí acaba a discussão e fica tudo bem. Porque se você diz, não é, aí você vai ver como isso é caro. Então, eu já tinha aprendido desde a minha mãe. A minha mãe dizia as coisas e às vezes, quando eu combatia com ela, eu terminava perdendo. Então, já desde ela que eu já tinha aprendido que mulher tem razão. E digo mais aqui, confessando aqui em franca, tem mesmo. Triste do homem que não aprender isso. Tem homens que já vai com idade mais avançada do que eu que ainda está teimando que não é assim. Mas é. Muito bem. Naquela noite eu rezei e discuti um pouco com Deus. Eu disse, olha, veja o que aconteceu. Eu fiz a palestra, faltou, o senhor não me mostrou e está aí o assunto. Será que eu vou saber o que foi que faltou? No dia seguinte eu trabalhei, normalmente, tive um dia 100% normal. Nessa época eu já tinha escrito passe, manual do passista, cure-se, cure pelos passes. Já fazia cursos e seminários no Brasil e no exterior. Tinha uma vida equilibrada financeiramente, familiarmente, de saúde, eu não tinha nenhum problema. Estava tudo encaixado na minha vida. Tudo. Aquele primeiro dia foi normal. Dormi na segunda noite e quando eu acordei, eu acordei na mais profunda depressão. Eu não agia, não reagia, não interagia. Eu não falava, eu não andava sozinho, eu nada. Eu me tornei uma coisa nenhuma. E aquilo me pegou totalmente de surpresa. A história é um pouco longa, mas passaram-se 42 dias com idas a médicos, tomando remédio e uma equipe que trabalhava, que trabalha até hoje comigo lá no centro, ia todos os dias lá em casa me aplicar passes e o passe me fazia mal. E isso tumultuava a minha cabeça de uma forma sem eu saber como é que a pessoa adoece desse jeito, como é que nenhum remédio funciona, como é que o passe, que era a única coisa que eu digo, pelo menos isso vai aliviar, piorava. Então ficou um caos. No quadragésimo dia, a gente retorna ao médico, aí o médico, eu me preparo para dizer ao médico o seguinte, doutor, me interne, porque os 40 dias eu não falava. E eu me preparei, dois dias seguidos para dizer essa frase. No dia que chegamos no consultório que o médico, esse médico, amigo meu, veio falar comigo, e aí Jacó, tudo bem? Eu disse, doutor, me interne. E ele disse, tire o seu cavalinho da chuva, porque eu não vou lhe internar. Aquilo para mim foi como que uma facada, porque a única esperança que eu tinha era ser internado, e internado, alguém fizesse alguma coisa que desse certo, porque nada dava certo. E aí ele se dirige para a minha mulher e pergunta, olha, os remédios não fazem efeito, ele já tomou tudo, a gente está precisando uma nova receita, e aí o senhor passa, aí ele diz, olha, eu vou passar logo três receitas. Terminado essa, se não tiver feito efeito, você já parte para a segunda, não deixe intervalo, porque uma hora o remédio vai fazer efeito. Quando eu ouvi aquilo, eu digo, pronto, ele agora me matou e me enterrou, porque isso não vai funcionar. Quando a gente volta para casa, então eu me rebelo, entre aspas, contra Deus. E começo a discutir com ele, só eu e ele. Digo, olha, senhor, está tudo errado. Se você quer que eu morra, então me leve. Se você quer que eu fique paralítico, então me dê uma queda e me deixe. Agora, do jeito que eu estou, que eu não ajo, não reajo, eu não faço nada, não sinto gosto de nada, prazer nenhum, de coisa nenhuma. O que o senhor quer de mim? É uma coisa, eu não sei o que o senhor quer, mas eu sei o que é que eu quero, eu não vou ficar desse jeito. Aí me levantei, aí comecei a andar, andava pé ante pé, feito robô. Eu pensava, perna pra frente, aí eu colocava a perna pra frente. Próxima perna pra frente. E assim, naquele dia eu passei. Consegui comer com a minha mão, muito difícil, consegui andar dentro de casa. No dia seguinte, consegui meu filho, um dos meus filhos, veio, e ele já não falava comigo, porque eu não falava com ninguém. Aí ele olhou pra mim, aí eu abri os braços, aí ele veio, a gente se abraçou, chorou, então eu voltei a sentir emoção. Isso era o 42º dia. Dormi, quando eu acordei, eu acordei como quem nunca teve coisa nenhuma. Acordei perfeito. Do jeito que eu adoeci, eu saí. E ali eu tinha entendido a resposta de Deus. O que faltava, era eu saber o que era a depressão. Por isso que ele não me respondeu antes, porque ele não daria tempo. A partir daquele dia, eu, não é uma expressão que nem todo mundo entende, eu adquiri ouvido de ouvir quem tem depressão. porque quem nunca teve, e aqui eu me permito até colocar psiquiatras, se você nunca esteve perto disso, você não tem como avaliar o que é isso. É algo terrível, é desastroso, é nada do coisa nenhuma. Eu chamo de a dama do inexistir. É o vazio completo. Mas o vazio completo ainda é coisa, porque o vazio ainda é alguma coisa. A depressão é pior do que o vazio. É pior do que tudo. Então, a partir dali, eu disse, agora eu tenho que descobrir como é que se sai desse estágio. Porque eu cheguei lá, eu saí, eu nem sei como eu cheguei, nem sei como saí de certa forma. Mas e as pessoas que chegam no centro espírita? A gente está aplicando o mesmo passo que aplicaram em mim. Então eu vou voltar para o centro. E a primeira pessoa que entrar com depressão sou eu que vou tratar. Porque na nossa metodologia, que como eu trabalho com metodologia de pesquisa, nessa época isso era bem mais fechado, a gente trabalhava com um modelo duplo cego. Então, o magnetizador não sabe o que o paciente reclama, e nem o paciente sabe o que o magnetizador faz. Então isso é catalogado em duas fichas separadas e aí são comparadas as fichas. O paciente diz na entrevista como é que ele está, como é que ele está reagindo e o magnetizador anota o que fez e o que ele sentiu no paciente. Então essas informações são cruzadas para lá na frente chegar às conclusões que se chegam. Então havia uma regra estabelecida por mim que o magnetizador não podia escolher paciente para a gente poder ter a liberdade da investigação aleatória. Mas aí de repente eu quebrei a regra porque chegou um senhor em depressão e ele chegou levado por outra pessoa arrastando os pés e quando eu olhei de fora eu disse aquele é o meu primeiro paciente. e quando ele foi para a entrevista quando ele saiu eu já peguei ele e levei para a cabine. Os colegas olharam mas não disseram nada respeito ficaram quietos. E eu para mim mesmo disse você vai receber o melhor passe da sua vida. Porque eu sei o que é que você tem eu sei o que é que você precisa e eu vou lhe dar. E eu dei aquele passe. e fiquei feliz e esperei que na semana seguinte ele voltaria para eu olhar para a cara dele feliz e agradecido porque ele recebeu um senhor magnetismo. E quando ele volta na próxima semana ele volta se arrastando. E lá na entrevista ele não falava quem falava era o acompanhante. O acompanhante anota nos últimos dez anos foi a pior semana que ele já passou. eu digo uau deu tudo errado. Então do jeito que deu errado comigo deu errado com ele. Então tem alguma coisa muito grave no procedimento. E o muito grave que tem é uma pessoa em depressão a gente sabe que ela precisa de energia. Aí o que a gente faz? Manda energia. Só que essa energia não penetra. Se você já está bloqueado você bloqueia mais ainda. Por isso que você piora. Só que eu não sabia disso. Mas quando eu escrevi o livro O Passe lá ali eu tratei de um assunto que curiosamente foi o primeiro assunto que gerou um primeiro mal-estar. Fadiga fluídica. Pessoas que perdem muito fluido entram em um processo de fadiga fluídica. E da mesma hora que eu recebi uma correspondência de uma federação espírita do Brasil reclamando que aquilo iria só espantar e que aquilo não existia eu recebo de uma cidade do interior de São Paulo uma correspondência de uma mulher dizendo que graças àquele livro ela tinha encontrado uma solução para o problema dela. Que ela tinha adquirido fadiga fluídica e ninguém sabia o que era. Dizia que era média unidade que era obsessão e não era fadiga fluídica. E que ela aplicou o que eu sugeri e que ela ficou boa. Então eu recebo duas correspondências diametralmente opostas. Uma dizendo que aquilo não existia e a outra dizendo que aquilo recuperou-a. Na hora que eu cheguei a esse homem pela segunda vez eu me lembrei da fadiga fluídica. Fadiga fluídica também é falta de energia. Só que você não pode doar diretamente tão pouco. E o que a gente faz com a fadiga fluídica? Você só dispersa e dá a energia via água. Aí eu disse será que o depressivo é mais ou menos por aí? O paciente se ele tivesse tido um mínimo de força ele não teria ido para a cabine comigo. Porque ele sabia que ia piorar. A primeira semana foi desastrosa. Eu levo ele para a cabine e aí faço só dispersivos nele. Muitos. E no final magnetizei muita água dele. E ele foi embora. E eu passei a semana apreensivo. Eu digo e se tiver dado errado? Se tiver dado errado agora piorou tudo. Porque então já não saberia o que fazer. Uma semana depois ele vem eu vou lá na entrevista e pego a ficha dele. Nos últimos dez anos foi a melhor semana que ele já passou. Yes! É por aí. Porque foi capital. Na primeira semana deu tudo errado. Na segunda agora foi a melhor. Lógico que nessas alturas a turma já estava me olhando assim. Porque eu estava olhando ficha que não era permitido. Eu estava escolhendo o paciente que não era permitido. Mas eu não estava nem aí. Levo ele lá para a cabine. Despeço bastante e procuro fazer o tato magnético. E no tato magnético eu descubro onde é que está a grande descompensação. Que poderia ser o caso dele. Não poderia nem eu imaginaria que aquilo viesse a ser depois tão largo e tão genérico. E então aquele foi o primeiro caso. Feito esse entróito vamos ver algumas coisas aqui que a gente programou para ver sobre essa abordagem. Estou apontando de cabeça para baixo. Lógico que não vai funcionar. E depois a gente retoma nesse ponto em que eu parei. Em provérbios nós temos isto. O coração alegre serve de bom remédio mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quando eu li isto pela primeira vez eu disse quem escreveu isto sabia o que era depressão. Porque se você está alegre realmente tudo você supera. Mas quando e a expressão aqui é riquíssima que isso não é uma tradução de espírito isso é uma tradução católica. Mas o espírito abatido faz secar os ossos que é exatamente a nossa característica em estado de depressão. Você não seca só os ossos você seca total. Você tem a imagem de que tudo termina. Mas vamos fazer aqui um breve resumo apesar de que eu quero fazer uma abordagem magnética vamos fazer aqui um breve resumo do que nós temos visto sobre depressão. Começamos aqui Adão e Eva há quem afirme que Adão e Eva foram o primeiro casal depressivo do mundo mesmo considerando Adão e Eva como uma situação simbólica isso aqui já expressa uma realidade quando a gente sofre grandes perdas grandes expulsões grandes constrangimentos e isto é indutor à depressão. Se a gente buscar somente para um outro lado a gente vê que até hoje nós pagamos pela síndrome de Adão e Eva qual é ela não é de ter comido a maçã é de ter querido saber Rubem Alves era pastor para esbítero antes de ser tão conhecido como Rubem Alves e ele um dia fez uma entrevista e o repórter perguntou a ele você era pastor sim e você foi expulso da igreja sim e eu posso saber porque você foi expulso da igreja e ele responde pelo mesmo motivo que todo mundo é expulso das suas igrejas o repórter pergunta e que motivo é esse? querer saber quando você quer saber você incomoda você perturba você não tem que querer saber nada diga sim e vai em frente só que você dizer sim e vai em frente você não vai ser seguro nunca sim, mas quem dirige quer exatamente isso quer você inseguro quanto mais inseguro você for melhor é para quem te dirige quanto mais contesta a dor mais problema você é porque você incomoda na hora que eu te pergunto uma coisa que você não sabe você não vai dizer que não sabe você vai tentar fingir mas aquela pessoa que é inquieta ela quer a resposta e se o outro não sabe ele termina ficando aborrecido com você e no meio espírita a gente tem jargão para isso ah, fulano está obsidiado vive perguntando inclusive o maior obsidiado foi Allan Kardec porque foi quem mais perguntou Allan Kardec perguntava feito doido e ele achava pouco ele não perguntava só na reunião que ele participava ele mandava perguntas para os outros fazerem as mesmas perguntas para trazerem isso é que era uma obsessão maluca bom, obsessão maluca dentro da visão que muita gente coloca eu acho que isso é que é uma cabeça aberta quando a gente tem cabeça aberta a gente enfrenta no caso aqui bem se vê que não foi Deus que expulsou Adão foi o sistema o sistema não aceita é a mesma coisa que o Rubem Alves disse eu fui expulso da igreja porque eu queria saber e a gente não pode querer saber e é verdade lamentavelmente o espiritismo filosofia ciência ela perde essas vieses para a gente entrar num outro onde a gente não pode contestar porque se alguém te diz uma coisa e você contesta quem é você por que você fez isso você acha que está querendo chegar aonde e aí vai surge tantos questionamentos que você se inibe Allan Kardec reencarnado hoje coitado dele ele estaria perdido por isso que alguém um dia me perguntou Jacó se Allan Kardec reencarnar você acha que ele vai reencarnar espírita de jeito nenhum o movimento espírita não suportaria Allan Kardec é peso demais imagina Allan Kardec chegar aqui agora com internet com física quântica no ponto em que está ele chegar num centro espírita lá meus irmãos nós vamos agora dormir sobre as bênçãos do Senhor ele diz mas espera aí enquanto a gente dorme como é que se processa o afastamento do perispírito nas suas camadas mais íntimas quais são as estruturas subatômicas que regem isso o pessoal ia ficar doido com Allan Kardec doido porque ele viveu na época que era física mecânica e como princípio filosófico mais eminente era o positivismo ou seja ele estava na nata da matéria hoje nós estamos já num nível bem melhor e o pior de tudo ainda não percebemos o que Allan Kardec foi e fez na época dele apesar de ele ter colocado tudo mecanicamente a gente ainda não entendeu mas vamos em frente existem características gerais nos estados de depressão duas delas são essas é preciso que a gente observe a severidade da crise e a duração da crise isto hoje é tido praticamente como um referencial fechado eu tenho meu medo de que isso seja tão fechado por quê? porque você pode ter uma crise depressiva não severa e não longa e ser tão desastrosa quanto então isso é o que a gente aprende hoje quem faz cursos nessa linha aprende que você só pode catalogar uma depressão se ela for severa e se ela tiver duração sim a minha foi severa eu acho mas não teve duração 42 dias para uma depressão então eu não tive depressão então eu estou trazendo só para a gente refletir em alguns conceitos que a gente tem hoje não vou entrar nos conceitos técnicos até porque eu não sou da área e seria muita ousadia mas aqueles conceitos que de uma certa forma os técnicos nos colocam é isso que a gente vai ver primeiro problema que a gente tem nem todo depressivo tem cara de depressivo quando eu li o livro do Andrew Solomon para mim o livro mais frio e mais denso sobre depressão autobiográfico chamado Demônios do Meio Dia neste livro ele coloca que um dos casos que o mais surpreendeu foi uma amiga alegre festiva não deixava ninguém triste uma noite sai com a turma do trabalho vão para uma festa se divertem quando ela chega em casa se mata e ele tomou um susto porque só então ele se deu conta de que ela tinha toda aquela festividade para encobrir uma grave depressão então isso é interessante nem todo mundo depressivo tem cara de depressivo como antigamente a gente dizia fulano já tem cara de ladrão hoje a gente já não pode dizer isso porque é tanta gente sendo desonesta que não tem mais ninguém com cara nem sem cara mas prosseguimos aqui tem uma relação enorme de sintomas comuns se todo mundo lê isso com muito cuidado todo mundo vai sair daqui dizendo então eu sou depressivo que de alguma forma a gente está em alguma dessas coisas quem tem baixo astral irritabilidade e angústia esse é um item forte sentimento de desesperança ou de inutilidade desânimo pessimismo falta de motivação apatia choro frequente sentimento de medo e vazio inquietação e agitação constante cansaço exagerado e perda de energia perda de interesse em atividades que gostava inclusive na área da sexualidade dificuldade de concentração raciocínio lento esquecimento dormir demais ou ter perda de sono falta de apetite ou comer compulsivamente sem prazer pensamentos suicidas dores persistentes e problemas digestivos sem soluções com tratamentos diversos se a gente for olhar de alguma forma alguma dessas situações a gente se encontra então ficamos até numa situação difícil porque hoje colocam tudo isso como referências de depressão e aí a tendência é todo mundo quando olha mas peraí eu não tenho dormido direito não eu durmo demais não eu como compulsivamente eu aí a gente vai se enquadrar já já nessas situações então apesar de que isso é colocado como sendo sintomas comuns é preciso que haja uma conjugação deles para que a pessoa possa ter a primeira indução de que está em estado depressivo até porque depressão e tristeza são coisas diferentes e passam por esses mesmos sintomas e tem fatores que podem aumentar a chance de desenvolver a depressão aqui sim abusos abusos que você sofre abusos que você faz para os outros com consequências abusos em tóxicos em alcoólicos tudo isso favorece o surgimento da depressão tem algumas medicações específicas eu aqui destaquei a isotetrenoína que é usada para tratamento de acne já pensou? o antiviral interferon alfa uso de corticoides quando a gente procura na internet o assunto para aí mas na prática magnética a gente já tem um fator aqui muito forte desculpa o uso do paracetamol ou acetaminofem que é mais conhecido popularmente como tilenol é um medicamento que hoje como a gente já tem uma estatística de anos as pessoas que fazem uso muito frequente de tilenol elas têm uma tendência muito alta de sofrer com crises e as crises menores podem levar a depressões maiores por um fator bem simples por conta da descompensação do fígado e daqui a pouco a gente vai ver a implicação do fígado nesse processo todo então a despeito de que por exemplo acetaminofem que é o nome dado para o paracetamol nos Estados Unidos esses remédios que nos Estados Unidos o controle de remédio é muito grande muito rígido mas você tem paracetamol absolutamente para tudo nas prateleiras dos Estados Unidos você vai num supermercado você tem paracetamol para tudo para dar sono para tirar sono para abrir apetite para tirar apetite para dor para febre para tudo eles desenvolvem tudo em cima do acetaminofem aí a gente estatisticamente vai ver os Estados Unidos como país com um dos mais altos índices de depressão coincidência afetação do fígado ela é tão severa que nas nossas estatísticas pessoas que sofreram dengue ela é em muito maior número de pessoas que estão sofrendo depressão do que quem nunca teve dengue por conta do mesmo caminho que é o viés do fígado então apesar de que vocês dificilmente encontrarão isso aqui na internet como sendo um uso de medicação específica que pode aumentar as chances de você ter depressão hoje a gente já afirma isso categoricamente sabemos que é um risco que os laboratórios não gostam de saber disso mas aí temos depois os conflitos as perdas principalmente perdas psicologicamente essa é uma força brutal quando Freud estuda o luto para mim ele prestou um dos melhores serviços que ele poderia prestar à humanidade você saber o que é o luto enfrentar o luto e vencer o luto nós espíritas deveríamos saber disso com muito mais grandeza mas a gente leva meio que de brincadeira não a gente sabe que a vida continua e tal então não tem porque você sofrer sim mas e se a pessoa sofrer e se a pessoa tiver muita saudade e se a pessoa se abalar aí nós espíritas temos a tendência a cobrir com um manto e deixar isso de lado a proposta de Freud é o contrário esgote o seu luto vá até a exaustão porque depois que acabou o luto aí você agora começa a viver a nova fase como a gente não não trabalha muito bem as perdas e aqui não é perda só por morte perda de emprego perda de oportunidade por traição tudo isso se inclui como perdas isso aqui é um fator muito grave na geração de depressões existem fatores genéticos existem a presença de eventos grandiosos por exemplo você ganha um grande prêmio tem pessoas que entram em depressão por conta disso há um abalo psíquico tão profundo que gera forças para a depressão problemas de opções pessoais a pessoa quer se isolar se expulsa começa a se desvalorizar e doenças graves também muitas vezes pessoas quando tem uma doença diagnóstico de câncer elas entram em depressão junto não é o câncer que levou a depressão mas o saber daquilo leva para você para um estado depressivo então isso aqui é o padrão que hoje a gente tem como fatores que envolvem e aqui tem esse outro ponto advoga-se hoje que as motivações psicológicas elas são muito mais efeitos do que causa isto porque porque nós vivemos uma época onde o cérebro e não a alma é quem comanda a vida muito bom a gente ter o cérebro como base é ótimo porque a gente hoje conhece muitas coisas muitas reações interações neurológicas a gente tem explicação para muitas coisas só que isso está indo para um ponto em que parece que o cérebro é algo independente a comandar a vida e a alma vai perdendo o seu espaço só não perde porque as estruturas do conhecer psicológico estão também tão consistentes que aí uma equilibra a outra mas se a psicologia não tem progredido a gente hoje talvez já acreditasse todo mundo que não existe alma e é uma forma de se dizer quando você desconsidera ou considera menos as funções psicológicas é porque você está querendo valer mais as funções fisiológicas isso é um risco porque não existe uma separação não existe só fisiológico nem só psicológico não existe só matéria como não existe só espírito é função entre os dois e a gente precisa pensar nisso como espíritas nós somos danadinhos para querer pensar que tudo é só espiritual Allan Kardec ele tinha uma proposta bem diferente a proposta de Allan Kardec é examine todas as possibilidades materiais esgotadas estas entre nas possibilidades espirituais mas se você quiser fazer isso no meio espírita hoje se prepare para ter problema porque qualquer coisa que você tem é espiritual ou então se não for espiritual é de outra vida então a gente fica num marasmo enorme olha eu acordei hoje muito mal ah vai ver que você estava lá no meio dos obsessores não mas eu acordei mal porque eu dormi muito pouco ah aí eu já não sei sim você não sabe você só sabe se foi espiritual só se for ação de obsessores então a gente está correndo um risco também quando desprezamos um pouco a parte da matéria e queremos privilegiar a sua parte do espírito mas vamos lá aqui temos duas situações a organização mundial de saúde coloca que a depressão é a doença do século eu digo assim se a gente não cuidar urgentemente vai ser a doença do milênio e aí será muito pior porque a própria organização mundial de saúde em 2009 ela preconizou que daí a 20 anos portanto daqui a mais 10 anos o mundo terá em torno de 20% da população mundial sofrendo algum tipo de aspecto depressivo 20% significa dizer em cada 5 pessoas uma estará depressiva isso no mundo não foi num país ou numa região número mundial e parece que isso vai acontecer pelo andar da carruagem então nós estamos lidando com uma doença tão grave que a gente não se dá conta no auge da crise da AIDS quando o mundo todo entrou em polvorosa com AIDS o índice de AIDS mundial era 0,475 ou seja não chegava a 0,5% no Brasil hoje estatística bem recente no Brasil hoje nós já temos de forma oficial e é um oficial digamos para baixo muito para baixo mas o registro oficial do Brasil em termos de depressão hoje é 6,2% da população brasileira e comparemos o da AIDS era 0,475 a depressão no Brasil já é 6 não é 0,6 é 6 inteiro é um número monstruoso porque a AIDS revolucionou a sociedade revolucionou o mundo e a depressão parece que ninguém está nem aí para ela porque o que a gente faz tome medicamento tome indutores tome reposições de serotoninas e depois você que se vire você vai ser meu paciente cativo não é nem paciente é cliente principalmente da indústria farmacêutica e você vai ficar ali você nem nem morre nem vive para ela está bom mas para nós para quem está na depressão é o caos e a outra frase é essa daqui que os religiosos e primordialmente os espíritas dizemos que a depressão é a doença da alma e parece que quando a gente diz isso a gente resolveu o problema é uma doença da alma mas aí vem a pergunta e como é que se trata uma doença da alma aí a gente pensa que sabe a resposta não é fácil você reza você já esteve em depressão alguma vez você conseguiu rezar quando estava em depressão não a gente tem que ter fé você consegue colocar uma pessoa em depressão com fé não a gente precisa amar você consegue colocar uma pessoa em depressão a amar o que que você faz com uma pessoa em depressão se ela não interage com nada como é que eu vou educar essa alma se você o dono dela nem você está sentindo mais ela então a gente se veste ou se traveste de algumas explicações que não explicam coisa nenhuma é mais ou menos quando as vezes a gente chega numa casa espírita que tem um monte de problema está dando tudo errado e aí pergunta aí vai para uma reunião mediúnica e pergunta aqui e pergunta ali até que vem o veredicto final foi por conta de problemas na outra encarnação vamos supor que seja verdade resolve o seu problema você saber que está sofrendo porque foi numa outra vida que você não se lembra da outra vida você diz não mas eu não me lembro pois é a gente vive as vezes nessa faceta improdutiva a gente tem respostas interessantes para coisas que não se resolvem então chega uma pessoa num centro espírita com um câncer aí o que que a gente faz não você tem que ir para o médico tem que ir para o hospital sim mas o problema é que eu já fui para o médico já fui para o hospital já fiz a cirurgia já tomei químio rádio e eu estou piorando vocês não tem nada para fazer por mim ah nós vamos rezar para você olha que coisa maravilhosa você sai do centro espírita super feliz o pessoal do centro agora vai ficar rezando para você sim e a minha enfermidade e a minha patologia e o problema que eu estou carregando ah isso aí Deus prove sim mas só que eu tenho dores que nem a morfina tira as minhas dores mais ah é para você se resignar para você quitar seus débitos do passado como assim o que é isso porque a gente se acomoda porque se eu quiser tratar uma pessoa de câncer em estado avançado eu vou ter que me dedicar a isso ah mas como médico sim como médico é uma profissão eu estou falando como espírita você vai ter que ter um empenho uma dedicação vai ter que ter um trabalho você vai ter que saber o que vai fazer é lá no nosso centro só tem o passe comum tudo bem a pergunta continua e essa pessoa que está precisando o que a gente vai fazer com ela nada absolutamente nada nós lá em natal nós temos uma instituição que cuida de idosos idosos abandonados a grande maioria idosos abandonados e um dia chegou lá um idoso já chegou numa cama vinha do hospital e discretamente o enfermeiro que levou disse assim olha eu vou ser honesto com vocês ele veio para cá para morrer porque não tem mais situação para ele e o problema é porque lá no hospital não tem mais onde ele ficar porque ele grita tanto ele berra tanto que não tem um espaço para ele porque o espaço é coletivo então os outros doentes não querem que ele fique lá e os remédios não tiram a sua dor e aí como uma pessoa disse que podia trazer aqui a gente trouxe está aqui o senhor ele já não tinha as fossas nasais um câncer de pele comeu tudo era feio de se ver ele tinha um avançado estado aqui de de desgaste faltando pele faltando tudo você via a carne viva aqui dentro dele e ele ali ele só fazia um e daqui a pouco gritava a gente estava começando a implantar o passe magnético lá no Leã que é o Lar Espírito Alvorada Nova que é onde eu trabalho e a gente pegou aquele senhor logo de entrada e aí começamos a trabalhar o homem e aconteceu algo fantástico já no segundo dia ele não chorava ele não reclamava de dor e já não tinha mais mofina já não tinha mais remédio não tinha mais nada mas as dores passaram mas ali para o quarto ou quinto dia era preciso levá-lo para dar um banho para fazer uma ceia tirá-lo da maca e ele não suportava que ninguém tocasse nele até que tinha que tirar mesmo quando tirou tirou exatamente num horário que era um atendimento magnético ele gritou gritou terrivelmente mas quando levantou-se ele de lado da maca aqui atrás esses caras tinham comido aqui tudo nele estava em estado de putrefação um fedor horrível os ossos da costela da coluna tudo expostos um negócio dantesco aí a gente foi lá tem uma outra companheira lá que tinha muito bom toque magnético para trabalhar feridas e ela estava lá trabalhando eu assistindo dando apoio inclusive magnético e ela de repente faz assim Jacó eu estava de olhos fechados eu disse Jacó olha isso aqui então ela começou a mexer com a mão sem tocar então aqui está a pele do homem e ela com a mão mais ou menos nessa altura ela disse olha Jacó o que está acontecendo está saindo alguma coisa debaixo da pele do homem e ela foi movimentando movimentando e fazendo dispersivos daqui a pouco aquilo começa a aparecer sair debaixo da pele era gase que tinha sido deixado debaixo da pele do homem aquilo tudo putref foi feito o passe ali foi feito um aceio aí teve sim que fazer uma pessoa da enfermagem foi lá teve que fazer um mínimo de curativo ele tinha que ficar de banda porque não podia mais ficar daquela forma no segundo dia já não doía mais já podia mexer no homem ele viveu mais uns dez dias viveu mais uns dez dias sem nunca mais chorar nem reclamar de dor e quando a magnetizadora saia ele dizia para ela se eu ficar bom eu vou pegar você um homem totalmente comprometido de dores de tudo veja que nível de satisfação essa pessoa chega com potenciais magnéticos agora só que a gente tinha atendimento uma vez por semana mas você falou que foi num dia no outro dia sim uma vez por semana é o regular num caso desse tem que ir gente para fazer todo dia não adianta você dizer que eu tenho um trabalho que eu estou cansado que é o isso que é aquilo se você não pode tem que ir outro fazer é assim que funciona então é muito cômodo dizer venha ao centro espírita receber um passe ou então vamos colocar um outro caso uma criança autista inquieta na casa espírita você aplica o passe você fica tudo quietinho você fica fecha os olhinhos e reze um autista não senta não fica quieto nem reza aí o que é que você faz não faz deixa ele sem receber nada ou você vai ter que se adaptar para atendê-lo e se na hora que você for aplicar um passe ele sair correndo você diz é já que ele quer ir embora deixa ou você vai atrás dele como é que a gente faz mas na casa espírita até hoje ninguém está pensando nisso a gente está pensando que as cadeiras estão aqui você vem se senta e nós vamos lhe atender aqui não e se a pessoa não pode vir de jeito nenhum ou porque não tem condições financeiras ou porque não tem condições de mobilidade ou não tem quem traga ah mas se for atender na casa todo mundo que precisa pois é esse é o problema e quem precisa que está na casa fica como sem nada fica o Deus dará são questionamentos muito graves que infelizmente o movimento espírita costuma não dar muita atenção porque a gente vive algumas situações que não são muito legais uma delas é esta a casa espírita não veio para cuidar de corpos e a gente fica pensando mas os seres estão encarnados estão nos corpos e se a gente está aqui para ajudar as pessoas que estão encarnadas quer queira quer não vai ter que trabalhar com os corpos também ou não então como é que a gente vai caminhar porque tudo é muito cômodo principalmente quando é na mãe do outro no filho do outro na casa do outro agora quando o problema chega para perto da gente que aí agora é na minha mãe é no meu filho é na minha família aí a gente quer acordar de repente ah um dia eu assisti uma palestra eu quero saber onde é que tem esse negócio agora para eu resolver mas agora já não é assim é a mesma coisa você dizer bem que eu deveria ter feito medicina não fiz mas agora agora eu preciso fazer e vou fazer porque semana que vem eu preciso atender uma pessoa como assim quer dizer que você vai fazer um curso de seis anos mas você quer resumi-lo numa semana porque no final da semana você já precisa agir não pode ser desse jeito então quando a gente fala da necessidade da gente ir mais além não é uma questão de eu gostar ou eu não gostar as pessoas personalizam muito ah você está seguindo do A, B ou C mas não é uma questão de seguir A, B ou C é uma questão de ter consciência do que nós estamos fazendo eu estou aqui para fazer o que? se eu estou para tratar ou para ajudar essa é a minha proposta e quem escolheu fui eu não foram os outros que me impuseram fui eu que escolhi ainda que alguém queira me impor se eu não quiser eu não aceito agora na hora que eu aceitar aí eu tenho que ir adiante então doença da alma é um problema é um enigma isso aqui como é que a gente vai tratar de uma alma como? se começa que a gente não deve mexer no corpo se você não mexe no corpo vai mexer na alma na alma de quem já não tem sensação de alma então alguém tem que trabalhar de uma outra forma este livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo foi o resultado do meu problema de saúde com a depressão ele já tem ele está na sétima edição mas ele já tem três versões quando eu já estava com tudo compilado e eu já tinha testado isso nos Estados Unidos num centro espírita que a Consuelo conhece o pessoal de lá que era na cidade de Pompano Beach nesse centro espírita tinha uma unidade chamada SOS Depressão e lá eles não aplicavam passes nos depressivos por quê? porque os depressivos ficavam mal ou seja é um fenômeno mais amplo do que se imaginava e aí quando eu fui lá e aí eu dei o curso sobre a cura da depressão pelo magnetismo aí todo mundo lá não só teve um acréscimo de melhora como todo mundo passou a querer os passes mas os passes para isso logo em seguida eu implantei isso no Rio Grande do Sul na cidade de Pelotas que foi o segundo grande núcleo a trabalhar com a depressão aí depois disso foi em vários lugares do mundo teve uma segunda versão porque no primeiro no primeira versão não tinha como você sair de um estágio para o outro depois tivemos uma segunda versão e essa é a terceira versão que nessa terceira versão veio com um acréscimo que não tinha ainda que é síndrome do pânico porque esse era um outro enigma a gente conseguia uma pessoa com uma síndrome do pânico fazendo a terapia da depressão ela tinha uma melhora grande mas não saía de vez em quando ela tinha crise de pânico tinha surto e aí agora a gente desenvolveu e aí foi mais ou menos uns seis anos investigando técnicas hipóteses para trabalhar a síndrome do pânico até que chegamos e agora esse livro essa edição foi bem recente já foi deste ano 2019 a terceira versão dele que agora com tratamento da síndrome do pânico eu aqui coloquei duas capas de livros o cure-se-cure pelos passes porque a cura da depressão pelo magnetismo esse livro é totalmente auto-explicativo não existe um único segredo por fora então diz você para atender uma pessoa com depressão você faz primeiro isso depois isso está tudo uma sequência como se não bastasse aí tem por que que o primeiro item é esse aí vem toda a explicação do primeiro item do segundo do terceiro para que as pessoas entendam e saibam como fazer como você vai sair do nível um do tratamento para o nível dois do nível dois para o nível três e depois teve outras situações que nós iremos comentar amanhã no seminário que nos passes convencionais espíritas foram desprezados até então a gente usualmente só aplica passes próximos que são ativantes e nos esquecemos que tem os passes calmantes nós normalmente no meio espírito aplicamos muito mais concentrados que são as imposições e para as depressões nós precisamos dos dispersivos e terceiro nós não considerávamos o que seja o refluxo refluxo porque tudo que tem um fluxo tem um refluxo isso é da lei da física da lei da natureza da lei de tudo estes centros eles estão dentro de um fluxo a energia os fluidos eles vêm da sutilidade coronário frontal laríngeo cardíaco gástrico esplênico genésico muito bem e depois vão para onde desaparecem a natureza não trabalha assim ele agora ele tem que retornar e esse retorno em termos de fluidos eles se dão no chamado sistema reverso que são pelo centro básico pelo menos quatro centros bem interessantes estão nesse reverso centro básico que fica aqui um pouco abaixo do cox o meng-men que é um centro que fica na mesma direção no mesmo nível do umbigo o reverso do centro esplênico e o umeral se eu não considero o refluxo e se a pessoa está congestionada no refluxo o que que acontece na prática você trabalha uma sessão a pessoa sai se sentindo bem no outro dia ela está pior de novo por que? imagina você está trabalhando para uma energia circular então ela veio é como se você tivesse limpado um duto então está tudo limpinho até aqui quando chega aqui na hora de voltar não volta então rapidamente se congestiona tudo então como é que a gente chega a isso sem estudar sem analisar sem experimentar é muito cômodo a gente chegar e dizer mas André Luiz só falou de sete centros ótimo ele falou de sete porque antes dele nem nos sete se falava eu me lembro bem acredito que o meu amigo também se lembra que na época que saiu a evolução em dois mundos com os centros de força foi uma celeuma no Brasil terrível porque André Luiz agora estava esoterizando o espiritismo hoje todo mundo já encara isso numa boa só que não só são sete são milhares mas independente de milhares nós temos fluxo e temos refluxo e temos ativantes e calmantes e temos concentrados e dispersivos se a gente não pensa uma técnica perdão uma enfermidade como fadiga fluídica que seria uma síndrome ou como a depressão se você não sabe disso e não usa isso você não consegue tirar uma pessoa de depressão aí a gente fica no impasse mas o movimento espírita não quer aceitar isto é uma pena se não quer aceitar não quer aplicar não quer pelo menos testar é uma pena as pessoas que vão chegar na sua casa não vão ter um socorro adequado é uma pena mas continuemos mesmer o pai do magnetismo animal mesmer o primeiro livro que mesmer escreveu que o paulo figueiredo traduziu neste aqui que foi memória sobre a descoberta do magnetismo animal ele coloca este caso eu atendi a senhorita paradi que era uma musicista cantora que até hoje tem gravações dela com a idade de 18 anos ela tinha 18 anos era uma maurose completa com convulsões nos olhos ela ia ficar cega que por sinal foi a mesma doença que o senhor Allan Kardec também sofreu e que ia ficar cego e que foi curado pelo sonambulismo magnetismo ela estava ainda atacada por melancolia que era o nome que se dava então a depressão então ela tinha um problema na vista e tinha melancolia acompanhada de uma obstrução no baço e no fígado que a levava muitas vezes a acessos de delírio e de furor próprios para convencer que ela era doida consumada ele narra o caso da senhorita Parrady e ainda neste livro ele conclui lá na frente ela ficou perfeitamente curada perfeitamente curada como da visão e da melancolia e onde foi que o senhor Mesmer trabalhou os dois casos é aqui onde a gente pasma no baço e no fígado o problema da visão foi tratado no fígado o problema da melancolia foi nesse eixo baço fígado que é o eixo principal do eixo esplênico e aí chegamos onde a gente estava naquela hora o eixo esplênico começa no baço passa pelo pâncreas fígado rins suprarrenais esse é o eixo esse é o eixo que filtra praticamente tudo do organismo e excreta outro tanto e aí nós temos depressão cérebro serotonina quem mais produz serotonina é o processo gástrico era pro processo gástrico passar direto pro cérebro e ninguém teria grandes perdas de serotonina portanto a depressão era debelada apenas com ativações gástricas mas por que isso não acontece? porque o eixo esplênico bloqueia essa sugestão desse raciocínio foi uma psicóloga de Mato Grosso do Sul que me deu quando a gente estuda em Hipócrates a medicina lá atrás a gente vê que ele trabalhou com os humores há tanto que até hoje a gente tem algumas expressões associadas fulano está verde de raiva verde por conta da bile do fígado e aí o baço tinha a bile negra só que a bile negra fisiologicamente não existia mas ela era responsável pela melancolia ou seja já lá em Hipócrates nós já tínhamos o eixo esplênico mais ou menos definido associado a isto e quando a gente vai lá na medicina chinesa a gente encontra que os graves problemas de visão eles tem uma relação direta e estreita com o fígado só que a gente não estuda assim eu tive já uma paciente que não era de Natal ela ia toda semana ela ia para Natal andava 300 quilômetros para chegar lá e ela estava com uma ameaça de que iria perder a visão uma ela ia perder já e a outra na sequência e quando ela foi para lá até então eu não tinha estudado nada a respeito de associação entre fígado e olhos ela quando eu comecei a trabalhar com ela na primeira sessão trabalhei muito os olhos dela e os olhos não reagiam e eu já estava praticamente desesperado porque eu fiz uma mulher viajar 300 quilômetros para fazer um atendimento e ela vai sair e eu vou dizer bom eu não sei o que foi que aconteceu porque eu não consegui nada mas como eu não me entrego fácil como eu já vi que os olhos não reagiam eu saí procurando onde haveria a possibilidade de alguém mais estar complicado e aí bato no fígado quando eu vejo que o fígado dela não estava nada bem energeticamente falando ou fluidicamente falando eu paro uma mão no fígado e paro uma outra mão nos olhos na hora que eu faço isso aí há toda uma reação no sistema ocular não precisa dizer que depois de 5 sessões ela estava 100% recuperada a conexão fígado olhos que só depois eu descobri que na medicina chinesa que é milenar isso já é uma relação conhecida mas magneticamente a gente não só pode conhecer pode testar como pode experimentar então Mesmer nos deu tudo isso e hoje nós temos os sete principais coronário, frontal, laríngeo cardíaco gástrico esplênico e genésico hoje nós já estamos trabalhando também explicitamente com o umbilical por conta do que está nas costas nas costas nós temos o coronário o umeral aqui é o reverso do esplênico o esplênico entra aqui por esse lado e sai nas costas no lado oposto o men e men que está no mesmo alinhamento do umbilical e o centro e o centro básico é muita coisa não é muita coisa apenas isso existe antes não se dava conta disso antes a gente não precisava até porque a gente não trabalhava essas enfermidades a gente não trabalhava patologias complexas a gente simplesmente dizia que isso era coisa da medicina mas com o magnetismo já trabalhamos só para destacar um pouco mais aqui nós temos o centro gástrico que fica no alto do estômago temos o esplênico que fica aqui do lado convergindo para o baixo e o umbilical na região do umbigo e aqui só para a gente ter uma noção mais fisiológica aqui da anatômica nós temos aqui o fígado temos o pâncreas o baço está bem aqui o estômago e aqui está o ponto de acesso do centro esplênico que é em cima do baço e aqui nas costas nós temos os dois rins e as duas adrenais ou suprarenais que fica nas costas esse é o chamado conjunto esplênico sendo que de todos eles o órgão mais importante é o fígado e aí por isso é que o acetaminofen atrapalha é por isso que a dengue repercute é por isso que as pessoas que fazem uso de álcool muitas vezes ela já entra no álcool para encobrir um princípio de estado depressivo e quando não tem o álcool lhe induz porque começa a detonar o fígado e aí vão as emoções raivosas destroem a estrutura do fígado e por aí é só raciocinar agora em cima então há muita relação entre as funções do fígado por conta da relação direta que tem com o centro esplênico e aí ficou a grande questão porque a depressão era da cabeça e agora é no centro esplênico aquele meu primeiro paciente o centro esplênico dele estava totalmente detonado não circulava energia nenhuma naquela segunda sessão que eu fiz muitos dispersivos como eu fiz gerais deu uma aliviada mas na semana seguinte era uma aliviada voltava tudo na outra semana quando a gente detecta no esplênico aí agora vamos trabalhar só o esplênico depois alinhamento geral e reforço na água magnetizada e desse jeito foi que o paciente saiu e aí com ele já são sem nenhum exagero milhares de casos de pessoas em depressão que saíram de depressão e foram tirando os medicamentos junto com os seus médicos você quando vem com depressão tomando muito medicamento e que vai fazer essa terapia os remédios se aumentam aumentam de potencialização por dois motivos primeiro porque eles passam a ser filtrados segundo desculpem por conta do acúmulo de química que está toda estacionada no seu corpo então de repente os remédios começam a ficar muito fortes aí você precisa ir ao médico e o médico vai começar a fazer o desmame tudo isto dentro da lógica e aí vamos ver uma lógica que não está ali na lousa mas só para vocês perceberem como isso fez todo o sentido do mundo as pessoas quando entram em depressão duas características muito comuns nelas muito comuns elas perdem ou sofrem graves alterações gástricas ou perdem apetite ou passam a comer compulsivamente sem prazer que é diferente você comer muito mas com prazer é uma coisa e comer muito sem prazer quem já teve depressão sabe o que é então primeiro ponto se altera a região gástrica e a libido praticamente desaparece não importa se você é jovem se você é velho se você é homem se é mulher se você tinha muita ou pouca relação sexual as suas relações você perde interesse qual a razão disso? o centro esplênico descompensado ele precisa de energia e ele vai buscar nos dois centros que tem a energia mais densa que é exatamente o genésico e o gástrico então ele começa a sugar essas energias então é onde você sofre o primeiro grande baque o segundo grande baque que a pessoa sofre é sentir problemas cardiológicos você começa a sentir palpitação alteração de pressão braquicardia taquicardia dor de angina você começa a ter todo tipo de coisa no coração você vai para o cardiologista se você não tinha nenhum problema cardiológico vai continuar sem ter e o cardiologista vai dizer procure um psiquiatra porque é a próxima indução e por que isso? enquanto o esplênico se alimentava da energia do genésico e do gástrico aqui são duas energias densas ele puxa se compacta mais ainda porque ele não consegue absorver a intensidade da depressão aumenta mas só que esse centro está dizendo eu quero fluido eu quero energia aí busca do cardíaco o cardíaco para ele se defender porque a energia do cardíaco é de média para alta se o esplênico puxar tudo ele morre então o que que acontece ele fecha o canal de ligação que é chamado de nades ele fecha os canais nádicos e isso tem um preço o músculo cardíaco padece depois ele vem buscar a energia do laríngeo que é mais alta ainda quando ele pega a energia do laríngeo é quando o depressivo fica mudo ou fala muito pouco e aí tudo bem tudo é uma fala sem expressão sem força sem vida próximo ponto é o frontal é quando você perde o olho é aquele depressivo que você olha para ele e você não sabe para onde ele está olhando porque ele olha mas ele está olhando para você mas você vê que ele não está lhe vendo é quando a energia do frontal se foi e por fim a energia do coronário nisso tudo tem um ponto gravíssimo é quando ele ataca o laríngeo porque o laríngeo a gente sempre associa a ele como os órgãos de fonação da fala mas energeticamente ele é o responsável pela estabilidade ou não da vontade quando é exaurida a energia do laríngeo é quando a pessoa começa a nutrir as ideias suicidas aí é onde está o perigo se as pessoas não percebem raramente se percebe é aqui onde você perde a vontade de viver é nessa hora que ou você atua ou pode dar um problema mais grave então isso tudo ficou lógico depois que você entende o sistema lógico que eu estou falando aqui quase que de passagem muito por cima mas essa rede imensa ela se explica ela é autoexplicativa e aí lógico que se ele tira energias dos centros da frente ele tira as energias também do centro de refluxo aí quando você vai trabalhar essa pessoa hoje o modelo que a gente usa hoje é primeiro trabalhe as costas por quê? a gente entre aspas limpa o canal de retorno quando ele está todo pronto aí você vai trabalhar na frente aí você vai trabalhar o fluxo porque quando começar a acontecer o fluxo ele não trava mais então do primeiro nível ao terceiro em termos de edições que a gente teve das versões do terapia enquanto na primeira versão a gente demorava vamos imaginar que um padrão um mesmo tratamento uma vez por semana a gente demorava um ano hoje aplicando frente e costas costas e frente dessa forma hoje a gente já reduz isso aí para sete oito meses um mesmo paciente com a mesma situação com a situação equivalente então são os progressos do estudo da experimentação do avançar e para a gente concluir eu sei que vocês estão cansados temos aqui um último item esperança vamos imaginar não queremos trabalhar com isso dá muito trabalho é preciso conhecer a casa não admite não tem trabalhador suficiente pronto não vamos trabalhar depressão desse jeito um dos pontos universais dos depressivos se é que tem um é este o depressivo ele não tem esperança interna ele não tem nenhuma esperança nenhuma e quanto mais dias passa mais ele se sente desesperançoso e nós temos uma virtude teologal trina que o espiritismo inclusive tomou para si que vem de Paulo fé esperança e caridade Allan Kardec pega caridade fora dela não há salvação e quando a gente vai para as casas espíritas que a gente vê a relação das palestras a gente vê muitas palestras sobre caridade e amor muitas posso até dizer quase todas e vê muitas palestras sobre a fé mas sobre a esperança não tem e não tem na casa espírita não tem na igreja protestante não tem na igreja católica não tem e é o que um depressivo precisa de esperança aí o que que a gente usa a gente usa imagens a depressão é como uma queda num poço é muito comum a gente imaginar isso então a pessoa está lá no fundo do poço caiu e aí o que que a gente diz não então a gente põe uma escada para ele subir ou então põe uma corda é aí onde está o erro porque que escada é essa e que corda é esta imaginemos fisicamente uma pessoa caiu no fundo do poço caiu ela chega lá embaixo inteira ela chega destroçada como é que ela vai subir uma escada muitas vezes com perna quebrada com fratura com braço como é que ela vai se segurar numa corda para subir não tem como então quem é a escada e quem é a corda sou eu eu tenho que descer e buscá-lo lá embaixo porque a esperança dele sou eu porque nele não tem mais esperança aí a gente diz mas dá muito trabalho dá muito trabalho porque a gente quer que a coisa se resolva sozinha aí a gente usa frases ruins mas você tem tudo o depressivo escuta essa frase da seguinte maneira eu não tenho nada e você ainda está me acusando mas é porque você não quer sair disso se alguém aqui já teve depressão e ouviu essa frase sabe o quanto ela dói ela dói muito fundo porque é tudo que você quer sair dali aí diz assim você não quer porque se você quisesse você saia não é tão fácil é muito difícil não se você tiver amor eu me coloco eu tinha amor tinha família tinha emprego tinha firma tinha meio espírito eu estava tudo bem então eu lá no fundão do poço e aí não é porque você não tem fé eu estava aqui em São Bernardo do Campo falando sobre esse tema isso tem uns oito anos e eu falei quando terminou assim que terminou uma senhora ficou de pé levantou a mão assim e disse assim olha eu quero dar um testemunho pois não meu marido e apontou ele aqui ao lado dela meu marido vive dizendo que eu só estou assim porque eu não tenho fé mas como é que eu posso ter fé se ninguém aqui ensina como é que tem fé como é que alguém pode ensinar o outro a ter fé o pior é que ele não está vendo que eu só não me matei por conta do nosso filho porque se a gente não tivesse filho eu teria me matado porque ele me acusa todos os dias e apontando para ele assim todos os dias ele diz que é porque eu não tenho fé e agora eu quero dizer para todos que estão aqui no centro eu venho na marra para receber passes e saio daqui passando muito mal e sabe o que é que as pessoas dizem lá dentro da cabine dizem tenha fé o senhor ter falado essas coisas não resolve o meu problema mas pelo menos eu posso dizer uma criatura neste mundo sabe o que é não ter fé e não ter culpa por isso eu fiquei estarecido de repente ela estava falando na frente dos passistas da direção da casa do marido e desabafando um problema gravíssimo que ninguém está ajudando um depressivo precisa de esperança qual é a esperança? é você que é a esperança somos nós a esperança não, mas é porque você não tem um depressivo em casa para ver como ele suga energias suga quem tem um depressivo em casa sabe que ninguém tem energia ficando perto dele mas o que a gente faz? reclama por que a gente não chega o que eu posso fazer por você? ele vai dizer não sei então eu vou tentar descobrir me ajude você não precisa falar sorria se estiver indo bom eu vou lhe levar eu vou lhe levar para o médico eu vou lhe fazer tomar os remédios eu vou fazer tudo você vai sair se você não quiser você sai se você quiser você sai porque eu vou lhe tirar desse fundo de poço já não é dentro de um centro espírita para cuidar de pessoas desconhecidas eu estou falando para a gente cuidar daquele que está na nossa casa ao nosso lado se a gente não tiver essa energia a gente vai para onde? a gente vai fazer o que com essa doutrina tão iluminada tão abençoada tão poderosa desculpem-se me alongo desculpem que o assunto realmente é denso é preocupante é grave demais mas nós precisamos acordar amanhã lá no seminário que é um seminário super curto inclusive ia ser mais curto ainda mas aí eu conversei com a Consuelo vamos ver se a gente dá uma destacadinha só um pouquinho mais para a gente poder pelo menos abordar o básico do básico aí foi por minha culpa a gente antecipou para começar às nove e vamos até o meio dia e meio quem tiver interesse de entender um pouquinho mais dessa lógica de como fazer aceitem o convite da semana Chico Xavier da semana do livro e o meu pessoal mas se vocês não quiserem ir também não tem o menor problema desde que vocês pensem que a nossa responsabilidade já que somos espíritas é muito grande muito e eu espero que a gente use essa responsabilidade de maneira fazer crescer as potências que a divindade colocou em cada um de nós vós podeis fazer o que ora faço e até mais se a frase tivesse terminado aí era a opção mas ele colocou uma opção grave se quiseres então se amanhã não acontecer nada não foi ele foi porque eu não quis mas se amanhã acontecer algo de bom foi por minha culpa também porque eu quis e a culpa do bem é tudo que a gente deve procurar nesta vida sejamos bons no livro dos espíritos está muito claro o mal vence porque os bons são tímidos não sejamos sejamos ousados para fazer o bem sejamos ousados pensemos grandes sejamos espíritas muito obrigado Deus os abençoe e nos abençoe a todos e até amanhã para quem for amanhã pessoal então fica o convite para a continuidade desse aprendizado tão rico para as nove horas de amanhã teremos o intervalo e depois até o meio dia e meio a gente agradece muito a esperança que você traz porque pela pouca experiência que a gente tem na fundação Allan Kardec a gente sabe o quanto a depressão tem trazido complicações no dia a dia das pessoas para vocês terem uma ideia nossa cidade com quase 400 mil habitantes estima-se que nós temos 19 mil pessoas com algum tipo de comprometimento na área da saúde mental e dentre elas a depressão é talvez a mais que tem crescido mais então é uma esperança muito grande muito obrigado então gente eu vou tomar liberdade quebrando o protocolo de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos de agradecer aos bons espíritos que sem o trabalho deles estas palestras essa atividade toda não teria a sua grandiosidade e que nós possamos levar tudo que aprendemos aqui nesta semana todos esses conceitos para o nosso dia a dia enquanto filhos de Deus espíritos imortais agradecemos ao Pai por todas as oportunidades amém Obrigado.